O setor de serviços puxou a criação de empregos em outubro. É o que mostra o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho, foram criados mais de 190 mil empregos com carteira assinada no mês passado em todo o país. O saldo positivo no emprego formal foi resultado de 1 milhão e 900 mil admissões contra 1 milhão e 700 mil desligamentos em outubro. A maioria dos novos postos estão no setor de serviços, que criou 109 mil novas vagas e no comércio, com quase 50 mil novos postos. O único setor com saldo negativo foi a agropecuária. No geral, o saldo do emprego formal no mês foi 18% maior quando se compara a outubro do ano passado. E este foi o sexto melhor resultado para o mês na série histórica, como reforça o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. E nós vamos para outubro para um saldo de 1 milhão e 784,695, ou seja, um saldo no mês de 190 mil, 366. Ainda a rotatividade, como eu tenho sempre registrado aqui, todos os meses, bastante significativa. Elza Damascena, de Brasília, faz parte dessas estatísticas. Ela estava desempregada há quatro meses e foi contratada em outubro como cozinheira. E conta que ficou aliviada por ter conseguido se recolocar no mercado em pouco tempo. A gente perde o trabalho, fica um pouco difícil, mas aí foi rápido, né, que eu consegui um emprego. Eu tenho três filhos, mas graças a Deus são todos de maior, mas mesmo assim tem outras despesas de casa, né, que a gente tem que pagar. No acumulado do ano, já foram criados 1 milhão e 700 mil empregos de carteira assinada no país. O resultado positivo até agora atinge todos os grupos econômicos e as 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.